Salutes, um programa que resgata as medicinas tradicionais e aborda as novas técnicas para a saúde integral, qualidade de vida e bem-estar. Apresentação do especialista em acupuntura e terapeuta quântico, João Carlos Baldan. Não chores pelo que perdeste, lute pelo que tens. Não chores pelo que está morto, luta por aquilo que nasceu em ti. Não chores por quem te abandonou, luta por quem está contigo. Não chores por quem te odeia, luta por quem te quer. Não chores pelo teu passado, luta pelo teu presente. Não chores pelo teu sofrimento, luta pela tua felicidade. Com as coisas que vão acontecendo, vamos aprendendo que nada é impossível de solucionar. Apenas siga adiante. A frase é de Jorge Maria Bergoglio, o Papa Francisco. Interessante esse Papa, tem uns pensamentos bem modernos e interessantes. Eu desejo muito boa noite a você, ouvinte da Rádio Mundial. Muito obrigado por sua companhia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais e tradicionais, em especial a acupuntura, que é a minha especialidade, e trazer as técnicas e tecnologias da moderna medicina para a saúde, o bem-estar e, por conseguinte, a qualidade de vida. Eu sou o João Carlos Baldan, eu sou acupunturista tradicional, pós-graduado em acupuntura e especialista em psicopatologia. Trabalho, além da medicina ancestral chinesa, com técnicas de ponta na saúde, como medicamentos quânticos e biorressonância. Atuo com medicina complementar e não indico e nem sugiro a ninguém que deixe de consultar-se com o seu médico. Mas, ainda assim, marque uma consulta para avaliação e tratamento pelo telefone da clínica, onde eu atendo, que é o 3263-1212. Repetindo, 3263-1212. Se desejar falar comigo, meu celular é 94806-3444. E, se eu estiver atendendo ou ocupado, envia um WhatsApp ou mensagem, 94806-3444. Também pode enviar-me e-mail, jcbaldan, arroba gmail, ponto com. Minha fanpage no Facebook é João Carlos Baldan, acupuntura e alquimia. Olá, João Carlos Baldan, B-A-L-D-A-N, traço acupuntura e alquimia. Curta a página lá e seja sempre muito bem-vindo e bem informado sobre o nosso programa Salutes. A gente grava aqui na Rádio Mundial, falamos aqui ao vivo, 95,7 pela FM, AM 660 kHz. Mas gravamos aqui nosso vídeo, subimos o nosso filme para o YouTube e daqui a gente vai para o Brasil inteiro. Não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Para se ter uma ideia, Alexandre Gindro Tateishi escreveu na minha página do YouTube. Baldan, espetacular seu programa. Moro no Japão há 12 anos e desde julho de 2014, mudei radicalmente a alimentação em casa. Como temos facilidade de adquirir produtos brasileiros aqui, não nos alimentamos como os japoneses. Comecei a utilizar o óleo de coco, sal do Himalaia, açúcar mascaro e etc. Aqui tem uma série de complementos alimentares e vitaminas, inclusive DHA e EPA, extraídos do Natto. Mudei e estou me sentindo muito melhor, graças ao seu programa com seus convidados super esclarecedores e sérios. Muito obrigado. A mensagem é da Alexandre Gindro Tateishi, do Japão, que escreveu para a gente, acompanhando os salutes lá do Japão, que para nós é uma grande alegria. Aliás, para indicar nossa audiência para pessoas de cidades mais distantes, onde nossas ondas não alcançam, de outros estados, países, outros planetas ou galáxias, indique a internet como canal www.radiomundial.com.br barra ao vivo www.radiomundial.com.br barra ao vivo Todos podem acompanhar nossos programas ao vivo e, além disso, esse programa está sendo filmado, gravado, como eu disse, e ficará disponível no YouTube com acesso na minha página da internet, que peço que curtam também. João Carlos Baldan, acupuntura e alquimia. Hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui nos estúdios do programa Salutes, o colega aqui da Rádio Mundial, também apresentador do programa Bolso Forte, às quintas-feiras, às 17 horas, aqui na Rádio Mundial, Marcelo Moreta. Seja muito bem-vindo ao programa Salutes, Marcelo Moreta. Muito obrigado, Baldanho. Obrigado aos ouvintes da Rádio Mundial. Hoje nós vamos inverter um pouco o papel, antes de eu fazer a mensagem dos nossos patrocinadores. o Marcelo Moreta vai me entrevistar e eu vou ser o entrevistado, quer dizer, um pouco, né, Marcelo? É, vamos tentar, né, Baldan? Eu vou tentar. O Baldan... Eu conheço o Baldan há alguns anos, né? Alguns bons anos, né, Baldan? Quase 20 ou por aí, né, Marcelo? Por aí, né. E eu escuto, sou um ouvinte, né, do programa dele, e sempre comentei com ele que ele traz pessoas para o programa e entrevista as pessoas. E estava faltando alguém para entrevistá-lo, porque o Baldan já me atende como médico, como amigo, né, como ouvinte dos meus problemas e como acupunturista já há alguns anos e tenho tido bons resultados com ele. Então, eu falei, propus, né? Falei, Baldan, deixa eu um dia ir lá e eu vou te entrevistar, perguntar um pouquinho para você, para os ouvintes. É porque é curioso, né, porque algumas semanas atrás eu trouxe uma paciente, a Marta Ribeiro, que falou dos efeitos da acupuntura, porque a gente que é apaixonado sempre fala muito bem e sempre tem aquele tom da paixão, né, sempre muito brilhante, muito azul, muito amarelo, dourado, porque a gente vê isso com uma certa paixão. Mas a gente nunca sabe muito bem o que o paciente pensa, o leigo, eu entendo agora essa palavra, que parece que, né, desclassifica, mas a pessoa que não é da área pensa sobre o assunto. É, posso começar? Eu já tenho uma pergunta aqui na ponta da língua. Já, já. O que a gente, o que eu, quando eu converso com os amigos, né, e falo de acupuntura, a ideia que cada um tem, que a maioria das pessoas tem de acupuntura é que serve para tirar a dor, né? Apenas isso, né? É, que serve para tirar a dor. Então, eu estou conversando com algum amigo meu, fala, eu fui no acupunturista, não sei o quê, você estava com a dor em algum lugar, né? Nas costas, normalmente é nas costas. É, travei, estou com a dor nas costas, então eu vou no acupunturista. É, então, eu queria que você trabalhasse isso um pouco, falasse um pouco sobre isso. Acupuntura é só para tirar a dor, Walter? É, essa é a minha grande batalha, né? Acho que você sabe disso, fez de propósito essa pergunta, né? Normalmente é isso, né? As pessoas, travou as costas, vai no ortopedista, aí ele tira uma, pede uma radiografia, aí depois faz uma ressonância, tem uma hérnia de disco e tal, aí foi no padre, benzeu, fez umas mandinga, não resolveu, foi no centro espírita, também não resolveu, aí ele vai no acupunturista e ele fala assim, bom, agora você tem cinco minutos para tirar essa dor, né? E normalmente é isso, as pessoas pensam que a acupuntura é só para tirar a dor. Mas, na verdade, a acupuntura é uma medicina tradicional chinesa, antiga, e, na verdade, ela é muito mais do que simplesmente tratar de doenças ou de patologias e, provavelmente, também de dor, como as pessoas pensam. A acupuntura, na verdade, é um sistema baseado numa filosofia tanto religiosa quanto filosófica, né? que tem o braço mais religioso, que é o taoísmo, e também a filosofia taoísta da constituição do universo, da constituição do mundo, que é a cosmogênese, dentro dessa construção do mundo, da construção do cosmos, se inclui o homem, e o equilíbrio desse homem com essa construção do próprio universo seria a saúde. Quando há desequilíbrio entre essa constituição universal e essa constituição do homem, aí surge a patologia. Em outras palavras, a gente sempre vê a dor ou a doença ou a patologia com bons olhos, porque é uma correção de rumo de algo que não está sendo corretamente desenvolvido na vida individual. Respondi, não. Não, não respondi. Não, né? Não, respondi. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Eu sempre vejo, quando eu vou no teu consultório, que você tenta várias abordagens, né? Às vezes eu estou com uma dor mesmo, né? Estou lá com uma dor nas costas. E estou indo lá no seu consultório. Eu vejo que você, às vezes, vou tentar esse caminho, vou tentar aquele... Me explica isso, porque isso me foge um pouquinho na compressão. Porque me parece assim, ah, você está com dor nas costas, então eu vou colocar a agulha no ponto tal. E não é bem assim a maneira como você trabalha, né, Baltão? Porque você faz várias abordagens. Já me pediu até para ficar escolhendo cheirinho lá, umas coisas diferentes que você faz lá. Fala um pouquinho disso para mim. É, normalmente, quando você está com qualquer tipo de dor, ou mesmo uma simples dor nas costas, né? Ah, eu dei mau jeito, quer dizer. Então, aquela musculatura está frágil. Como é que você está se colocando na sua postura diante da vida? Quer dizer, sempre tem algo por trás. Pessoa constipada. Ah, tem um intestino preso. Eu percebo isso no pulso, né? O que significa um intestino preso? A pessoa significa que tem dificuldade de se desfazer do passado, né? De não saber lidar com as perdas, né? Aí quer grudar tudo, gruda, tensiona tudo nos intestinos e acaba não jogando fora o que não presta mais, né? Fica preso às coisas do passado. Isso é um intestino preso. Dor de coluna, normalmente, é alguma coisa de postura diante da vida. Como é que eu estou me colocando diante da vida que eu não estou aceitando, né? Quer dizer, é um trabalho físico... Psíquico e emocional, né? Psíquico e emocional, religioso, e aborda... Mental, né? Mental, aborda todos os aspectos, né? É, exatamente. Isso é bastante interessante. A psicopatologia dá muito esse tipo de coisa. Uma das matérias que eu mais gosto na acupuntura é exatamente as entidades viscerais. O que é entidade visceral, né? O espírito. Não é espírito que a gente pensa. Mas cada órgão, cada víscera tem uma... É como se fosse um espírito, sim, responsável pela determinada emoção. E a obsessão com o passado, o pensamento sempre repetitivo, tem a ver com o baço pâncreas, o medo com os rins, a alegria com o coração, raiva com o fígado, tristeza com o pulmão. Agora, eu percebi, quando eu vou lá, a primeira coisa que você faz é pedir para eu dar os pulsos e você fica medindo meus pulsos, né? Isso. O que você percebe quando você faz isso? É, essa é uma... A pulsologia chinesa é uma maravilha, né? A gente consegue levantar 12 funções, Marcelo e ouvintes da Rádio Mundial. São 12 funções que a gente consegue medindo os dois pulsos. São três secções em cada um dos pulsos, no médio, superficial e médio e profundo. Então, a gente consegue perceber como está energeticamente e também por conseguinte da energia, também o funcionamento e também a emoção ligada àquele órgão. Daí que você vai tirando as estratégias de tratamento. A pessoa está com problema nas costas, você já define ali algum problema de postura e tal. Alguns pontos básicos, sim. Faz a pulsologia e já começa a traçar uma estratégia para lidar com aquela questão. Ah, sem dúvida. É o pulso que vai determinar. Se você falar para mim que você não tem depressão, está alegre e contente, eu pego o seu pulso, se eu tiver com o coração baixo, o pulmão em excesso, provavelmente você está com depressão, e eu finjo que acredito em você. Faço cara de paisagem, mas mudo os pontos de acordo com o que o pulso diz. A Vicena, médico árabe, que fez uma das transições da medicina do Oriente para o Ocidente, tinha uma frase muito bonita. Os pulsos não mentem jamais. O paciente mente. Às vezes, não é que mente, ele quer esconder, ele não quer falar porque talvez tenha vergonha, não te conhece, alguma das primeiras sessões. Mas a gente pega o pulso e percebe ali não tem, não tem mentira. Ou pulsa ou não pulsa. Pulsa forte ou pulsa fraco. E, João, e o pulso muda também de acordo com as estações do ano? Sim, sim, claro. E são cinco estações, né? Cinco? Cinco. Explica. É que na natureza, a natureza não dá saltos. A gente não dorme na primavera e acorda no verão. Tá. Cada mudança de estação entre uma e outra existe um período que a gente chama de canícola ou a quinta estação. São 17 dias em que a gente fala ah, hoje fez sol, choveu, esfriou. Nossa, as quatro estações num dia, né? As pessoas comentam isso. Normalmente é quando a natureza está se modificando para preparar para a próxima estação. Quando tem o equinócio, o solstício, ah, hoje começou a primavera. Não, é o ápice da primavera. Começou a acabar a primavera. Ah, hoje começou o verão. Não, começa a acabar. É como o dia. A noite começa ao meio-dia. Tá. E a noite começa... A noite começa ao meio-dia e o dia começa à meia-noite. Meia-noite. Então, a natureza, ela vai se transformando devagar. E cada estação tem as suas patologias próprias, inclusive os pontos para tratamento se modificam de acordo com a estação. Caramba. E, João, me fala uma outra coisa. Eu também me lembro que na anamnese que você fez comigo, você me perguntou qual era o meu signo ascendente. Sim. Que relação que você acha aí? Como é que você mistura e amarra todas essas coisas? Acupuntura, pulsologia, e astrologia. É, astrologia, eu ainda conheço muito pouco de astrologia. É um tema que eu realmente precisaria estudar mais. Mas o signo solar, aquele signo que você nasceu, que é o seu signo, significa, eu posso levantar por ali quais são os elementos predominantes na tua essência, na tua natureza. E o ascendente significa aquele signo que está no horizonte quando a pessoa nasce. Significa que é para onde você vai, para onde você caminha. Então, eu vejo por ali conforme a sua natureza, do seu signo solar, quais são os seus objetivos, e aí tento harmonizar os elementos de acordo com os órgãos ou vísceras para tentar facilitar a vida da pessoa. Tá. E eu percebo também, João, que às vezes quando eu vou lá no teu consultório, você já me conhece, mas às vezes parece que você tira alguma coisa da cartola, né? Você acaba ficando muito sensível, né? Sim. Com toda essa situação. Porque eu vejo, de vez em quando, você para um pouquinho, pensa e solta lá um tratamento ou uma situação para me colocar em dia, né? Com as coisas, né? Você também acaba ficando, fica com muita sensibilidade também, né? Ah, sem dúvida. Isso é bem interessante, porque a gente faz, às vezes, um tratado dos pontos que a gente vai tratar em uma determinada sessão. E aí, na hora que a pessoa deita na maca, você está começando a trabalhar, aí vem um ou outro ponto, às vezes vem dois, três pontos em que a gente aplica primeiro e depois vai ver para que serve, né? Seguindo, obviamente, a lógica do tratamento, mas aí aparecem algumas coisas que a gente acaba aplicando intuitivamente. E aí, depois, você vai ver nos compêndios, aqueles pontos seriam realmente fundamentais. Para você ter uma ideia, uma vez eu coloquei dois pontos em cima da testa em cima dos olhos de uma paciente minha, que eu já conheci há bastante tempo. Aí eu fui ver lá, falei, B14, o que é isso? Ah, é para visão, transplante de córnea, que titi, titi. Eu falei, ué, mas eu não sabia nada disso. Aí eu perguntei, falei, se teve algum problema? Ah, sim, eu fiz a transplante das duas córneas. E eu absolutamente não sabia disso. E acabei aplicando os pontos necessários para aquele tratamento e que ela tinha aquele problema, né? Interessante. Vou te pedir licença para falar dos nossos patrocinadores. O Instituto Cognitus é um centro de estudo livre de desenvolvimento da consciência na busca do desenvolvimento do ser humano integral como polo de conhecimento aberto, inter e multidisciplinar. Já fui, já assisti a uma palestra, fantástico lugar, lugar super agradável, inclusive uma palestra sua, com pontura quântica, se não me engano. foi, né? Muito legal o lugar. Muito legal. A gente vai manter esse semestre todo várias palestras lá, viu, Marcelo? Inclusive, você é um dos convidados de honra lá. Anote o endereço do Cognitus, Avenida Ibijaú 331 em Moema, 331 Avenida Ibijaú, conjunto 91, telefone 3578-5241. 3578-5241. O outro patrocinador você também conhece, a loja da Mimo. Conheço, comprei óleo de coco, Sal do Himalaia. Sal do Himalaia, tem um outro sal também que eu comprei. Clore de magnésio. Clore de magnésio, comprei o coco porque eu escutei a sua entrevista com o Dr. Nash, que ele fala do óleo de coco ali, é aquele negócio, ou compra, ou você é burro, não é comprar, é mais ou menos isso. Ou compra, ou é burro. O que eu gostei legal da loja da Mimo foi que eu fiz o pedido, eles enviaram o e-mail que eu precisava pagar, eu paguei o boleto, eles enviaram o e-mail que o boleto foi pago, eles enviaram o e-mail que foi colocado no correio com um código para você seguir, veio direitinho, é bem legal a loja. Bem profissional, né? Muito barata, porque eu pesquisei minha área, área financeira, o programa que eu faço área financeira, eu sou bem cuidadoso com dinheiro, e logicamente eu pesquisei preço no mercado, é imbatível, é imbatível, pela qualidade do produto deles inclusive, muito legal. Eles são parceiros e além de tudo eles são pessoas muito honestas e sinceras, realmente vale a pena, por isso que a gente indica inclusive. E lá na loja da Mimo você pode comprar o cloreto de magnésio em cápsula, que é uma grande vantagem. Eu tomo líquido, não é ruim pra caramba, mas em cápsula eu não tenho esse problema. Ele é necessário para os ossos, já que aumenta a densidade óssea, fortalecendo o tecido ósseo e auxilia também nas osteoporoses mediante a fixação de cálcio. Além disso, o cloreto de magnésio fortalece as cartilagens e os músculos, além de atuar em órgãos como o fígado e rins e participar de inúmeras reações fisiológicas, como por exemplo a produção de energia. A suplementação com cloreto de magnésio melhora o sistema circulatório. Eu indico, viu Marcelo, inclusive para os hipertensos. É um grande auxiliar. Inclusive, reduz o risco de infartos e tromboses. Eu estava tomando líquido e comprei lá na Mimo a cápsula porque aquele líquido ficava realmente complicado porque ficar na minha casa tinha que tomar três vezes ao dia e aí... Ficava na geladeira e... É, complicadíssimo lá e ruim. Muito, muito mais o negócio. A cápsula é super tranquila. É super tranquila. E o preço da loja, como o próprio Marcelo já testou, realmente é muito bom. Para mais informações, acesse o site www.lojadamimo.com.br repetindo www.lojadamimo.com.br João, mais uma pergunta que já aconteceu comigo. Eu, falando de você para alguns amigos, tinha uma amiga minha que falou que não vai no acupunturo porque ela morre de medo de agulha. Acha que é injeção, né? É. O que você faz quando aparece uma figura dessa lá no teu consultório? É, eu tenho que contar até 10, né? Exato. Retirar, eu sou um marciano, né? Esse ano é de Marte, eu sou um marciano, né? De carteirinha, né? Com firma reconhecida, tudo, né? E aí eu tenho que contar até 10, olhar para o cidadão, ah, eu tenho um morro de medo de injeção. Eu falo, ó, a injeção é um calibre da agulha muito maior, ela é oca porque tem que passar o medicamento, a inserção é intramuscular, não tem nada a ver com a acupuntura porque a acupuntura tem, a agulha de acupuntura é um fio de cabelo e a inserção é de 2 a 3 milímetros. Curiosamente, uma pequena parte da população sente dor, mas é o mínimo, de 4 a 5%. É, não, eu percebo, tem alguns pontos, não dói, eu não sinto dor quando eu faço acupuntura, alguns pontos incomodam um pouquinho mais, né? Outros pontos você nem percebe que você colocou a agulha, Tem pontos quando você, quando eu vejo... Já foi, né? É, já tem uma agulha lá e tem pontos que realmente incomodam, mas é completamente suportável, Agora, você não utiliza aquelas sementinhas na orelha, aquelas... É, a auriculopuntura ela é até eficiente, o problema da auriculopuntura é que ela não trabalha com o circuito eletrônico da acupuntura com as agulhas no corpo todo, a gente só coloca pontos assim, fígado, rim, coluna, etc. No corpo todo, eu abro, eu posso usar 3, 4, 5 agulhas por um meridiano só, então eu faço um circuito eletrônico. Entre uma seção e outra, quando o caso é muito grave, eu utilizo sementes ou agulhas no pavilhão aliculado. Entre uma seção e outra, mas como apoio, não como tratamento fundamental. Tá. E aquele, e aquelas, aquelas poções que você pediu para eu escolher uma vez que eu fui lá, falou, ah, escolhe alguma dessas corzinhas, aqueles vidrinhos de... É, aqueles são remédios alquímicos, né, na verdade, são os florais alquímicos que eu trabalho com a linha do Joel Aleixo, em que a gente trabalha de acordo com as 3 substâncias, sulfo, mercúrios e sal, mas aí já é um pouco mais ligado à alquimia. A gente pede para a pessoa escolher sem pensar com a mão esquerda e tem uma interpretação de cada uma das flores e normalmente tem uma leitura psicológica de cada uma daquelas flores e 99,9999% as pessoas com o queixo caído e com a língua de fora porque aquilo ali é uma leitura psicológica do momento que a pessoa está e precisa trabalhar. É incrível, realmente funciona. Você precisa fazer uma palestra sobre isso, uma palestra sobre o seu atendimento, todas as abordagens que você faz. Olha, eu chego lá, vou fazer a anamnese, depois vou pegar no teu pulso, inclusive podia oferecer no curso pulsologia para quem for fazer o curso. Interessante você pensar num produto desse, viu? Porque é muito interessante, é impressionante como o João pega, às vezes eu vou lá no consultório dele, ele põe a mão no pulso, Marcelo, você está com esse, esse problema. Eu falo, João, para, você falou com alguém. Bola de cristal, né? Você conversou com alguém, tem alguém te falando alguma coisa, ligou para minha mãe, alguma coisa assim, para descobrir, porque é... É incrível, né? É, é bem interessante. Já levei amigos e amigas minhas lá no consultório, quando ele pega no pulso, a pessoa ficou olhando para mim, achando que eu falei alguma coisa para o João, e não falei não, é bastante interessante. Pois é, está chegando, muito obrigado, Marcelo Moreta, pela sua presença, por entrevistar-me, eu gostei muito das suas perguntas, inteligentes, óbvio, me falou, me ensinou muita coisa, que também, ajudar as pessoas, a orientar as pessoas que não são da área. Muito grato pela tua presença. Eu que agradeço a oportunidade, João. Está chegando ao fim, aqui mais um Salutes, eu desejo a você uma ótima noite, excelente domingo, início de semana. Muito obrigado pela audiência e companhia, sábado próximo, às 23 horas, estaremos juntos novamente. Quem desejar falar comigo, marcar uma consulta, fazer uma avaliação, ou passar por um atendimento, pegue papel e caneta agora, o telefone da clínica onde eu atendo é o 3263-1212, 3263-1212, WhatsApp para o celular, 94806-3444, 94806-3444, o e-mail é jcbaldan, arroba gmail.com. País saudável não é país sem doenças. País saudável é a soma de pessoas realizadas física, emocional, mental e espiritualmente. Então, avante a sua felicidade. Salutes, um programa que resgata as medicinas tradicionais e aborda as novas técnicas para a saúde integral, qualidade de vida e bem-estar. Apresentação do especialista em acupuntura e terapeuta quântico, João Carlos Baldan. Amém.